Olá, meus amigos ou lá, minhas amigas. Meu nome é René Duas Souza, sou promotor de justiça em Mato Grosso. Atualmente, estou no Conselho Nacional do Ministério Público, mas tenho atuação junto à defesa da probidade administrativa no estado de Mato Grosso. A minha intervenção e a minha fala neste instante estará estritamente relacionada aos comentários feitos por mim na obra do Lei de Abuso de Autoridade, coordenada pelo colega Eduardo Cambi e pelo professor Gregório Assaga, editado pela editora De Plasto, em que eu fiz alguns comentários relacionados ao crime de constrangimento ilegal funcional e também ao novo crime de carterada, ambos previstos no artigo 33 e 33, parágrafo único, da nova Lei de Abuso de Autoridade, a Lei 13.869. Este é um tipo penal que tem significativos impactos na atuação do Ministério Público. Para os senhores terem uma ideia do que eu quero mencionar para os senhores, eu quero iniciar minha abordagem com um acontecido em uma palestra que eu fui convidado, em que eu participava, em que eu fui surpreendido pela colocação de um dos palestrantes de que a exigência feita pelo juiz de direito para que houvesse a comprovação de uma dada situação jurídica em um determinado processo, poderia, evidentemente, amoldar-se ao artigo 33 caput, na medida em que aquele requerimento, aquela exigência feita pelo magistrado, segundo o palestrante, não constava na... Portanto, tratava-se de uma exigência... Aliás, foi exatamente por isso que eu selecionei o artigo 33 da Lei de Abuso de Autoridade, para fazermos estes comentários nesta obra, porque, de uma forma emblemática, este é um dispositivo que acaba refletindo todos os problemas existentes na nova lei, tendo em vista que ele cria, justamente de uma maneira típica, comportamentos que podem, em um determinado momento, serem desgostosos ou impopulares, principalmente frente aos destinatários da atuação pública, da atuação do servidor público, e, infelizmente, confundidos como atos abusivos e, portanto, rotulados de criminosos. Então, este é um tipo penal que, a meu ver, consegue, de uma só vez, demonstrar alguns equívocos feitos pela Lei de Abuso de Autoridade, e foi por isso que eu acabei selecionando este tipo penal para este comentário, para esses comentários. Bom, o que nós temos que ter em mente para evitar esse tipo de situação é que nós temos que construir uma linha interpretativa adequada, a fim de evitar justamente o mau uso desses crimes e mau uso desses tipos penais, de maneira a criar um revanchismo entre a atuação regular do servidor público, do agente público, que atua muitas vezes de maneira a contrariar esses do agente privado, e criarmos aí um sentimento de emulação. Esse sentimento de emulação, esse revanchismo exagerado, inclusive, a ponto de estampassando no artigo que eu comento, podem dar as, inclusive, a interpretações inconstitucionais e inconvencionais do artigo. Mas vamos fazer algum breve apanhado sobre as duas figuras típicas. A primeira delas é a prevista no artigo 33 caput, que diz respeito ao suposto constrangimento ilegal funcional. Ali está capitulado, está redigido, um tipo penal que menciona que é crime à exigência de obrigações de fazer informações sem expresso amparo legal. O grande problema desse tipo penal, sem dúvida nenhuma, reside numa possível má interpretação deste elemento normativo do tipo, ou seja, o sem expresso amparo legal. Isso é importante porque, como todos nós sabemos, atualmente nós vivemos na era não só da legalidade escrita. Então, não é necessário que o servidor público atue, para que ele atue de maneira regular, ele atue vinculado estritamente aos comandos especificadamente previstos em lei em sentido estrito. Hoje em dia, na era do pós-positivismo, inclusive, nós sabemos que o comportamento, tanto do cidadão comum quanto do agente público, muitas vezes é pautado por elementos e por normas editadas, inclusive, de natureza infralegal. Então, me parece importante ter em mente, a fim de evitar justamente aquelas interpretações equivocadas e desequilibradas que eu mencionei, ter em mente que esse sem expresso amparo legal deve abarcar ou deve ser lido na atual conjectura do princípio da juridicidade. O princípio da juridicidade traz para o cumprimento do princípio da legalidade, não somente lei em sentido estrito, mas o cumprimento das normas, de uma maneira geral, colocadas e postas em vigor em todo o ordenamento jurídico e também é de todo o direito. Isso inclui leis em sentido estrito, normas de outra natureza, como normas de infralegal e, inclusive, decisões proferidas por determinados órgãos regulamentadores. E isso dá um destaque extremamente importante, e isso também é um traço característico da nova lei de abuso de autoridade, as chamadas funções regulamentares da administração pública, porque essas funções podem sem dúvida nenhuma servir para dizer quando um servidor público atua de maneira correta ou não. Mas, evidentemente, que a maior parte preocupante deste tipo penal é a contida no parágrafo único, que foi rotulado por algum setor ou outro como um crime de carterada, ou seja, neste parágrafo único estaria sendo tipificada a chamada conduta popularmente conhecida de carterada. Eu preciso iniciar dizendo para os senhores que chamar a técnica redacional desse dispositivo, porque não possui um núcleo verbal que dê exatamente a dimensão do comportamento realizado pelo agente público quando dá obtenção das supostas vantagens indevidas descritas no tipo. Não há indicação se ele solicita, se ele exige, e como todos sabem, a partir desses núcleos verbais, a partir das diferenças de condutas praticadas por um servidor público nesses comportamentos, é que nós podemos divisar a capitulação das condutas em corrupção passiva ou corrupção ativa, melhor dizendo, ou concursão. Mas como não há esse núcleo verbal, me parece que uma das maneiras de se interpretar esse dispositivo é justamente quando o dispositivo se fará presente, a carterada se fará presente, quando não houver meios de comprovação de qual foi realmente este comportamento anterior do servidor público. Isso indica que o crime de carterada, via de regra, deverá ter uma análise ou deverá ser feito mediante uma análise subsidiária frente aos crimes de corrupção e crimes de concursão eventualmente. Uma outra questão que vale a gente destacar ainda sobre o parágrafo único é sobre essa vantagem indevida obtida pelo agente público que é a prestação realizada para a caracterização desse crime de carterada. Essa vantagem indevida, além de ter alguma expressão, significar algum tipo de acréscimo patrimonial para o agente público, ela também deve representar o pagamento de alguma vantagem que quebre, que leve à fratura da confiança dos administrados, da população em geral, em face do serviço público prestado pelo agente público que se beneficia desse comportamento. Por que eu faço essa ressalva? Porque aqui me parece completamente adequada aquela diferenciação feita pela doutrina e pela jurisprudência brasileira, no sentido de que pequenas dádivas, pequenos presentes que são prestados por determinados particulares para agentes públicos, muito mais movidos por sentimentos nobres de reconhecimento ou até mesmo de ajuda a servidores públicos que atuam desempenhos e atividades funcionais de extrema, tratos sociais extremamente baixos, é esta jurisprudência, essa doutrina que afasta a tipificação do crime de corrupção, porque entende que esses comportamentos propriamente não procuram ou não atingem justamente a honorabilidade do serviço público e parecem serem completamente transportáveis para esta situação. Não fosse assim, nós acabaríamos tipificando, por exemplo, uma conduta socialmente aceita e difundida em todo o país, que é justamente a prestação de, por exemplo, cestas básicas para os agentes de limpeza durante as festas de final de ano, como um mecanismo, como um meio de prestar a esta categoria profissional um auxílio de cunho social. Então, me parece que este tipo de recorte feito lá na corrupção deve ser transportado aqui para o crime de carteirada, de maneira a mostrar que não é qualquer vantagem recebida pelo funcionário público em razão de seu cargo que deve ser caracterizado como crime que nós estamos mencionando. E outro detalhe importante é que o crime de carteirada não pode ser confundido evidentemente com o crime de corrupção passiva, tendo em vista as diferenças de pena e tendo em vista, sobretudo, as propostas constitucionais de enfrentamento à corrupção no Brasil, tendo em vista que o crime de carteirada tem pena de seis meses a dois anos. Qual é a grande diferença, a meu ver? A diferença é que na corrupção passiva há, por meio do recebimento da vantagem devida por parte do funcionário público, uma efetiva comercialização do cargo e da função pública característica esta inexistente no crime de carteirada. Bom, meus amigos, estas são as considerações que eu gostaria de fazer, mostrando aos senhores a importância, os impactos que o discernimento desses crimes e desses comportamentos capitulados no crime de carteirada e de constrangimento ilegal funcional do artigo 33 e 33, parágrafo único da nova lei de abuso de autoridade, pode ter nas nossas funções. Espero ter colaborado, espero ter demonstrado para os senhores a importância sobre um estudo adequado da lei de abuso de autoridade e me coloco à disposição para outros questionamentos. Grande abraço a todos.